Aí ó, GM Família 2 É o Chevette do Jacó Pai E aqui o Chevette do Jacó Filho Mais conhecido como Jacó Louquinho Hoje tá acelerando vários carros diferentes né Porque tem categorias de rua Esse é um deles, por incrível que pareça O Porsche está na pista Olha aí o tamanho dos discos de freio Um Opala mais bonito que o outro Chevette do Diogo Coisa linda essa Chevette Sou apaixonado Fala Racers Eu sou o Chiquinho Esse é o canal Garage NR Sejam todos muito bem-vindos E hoje por isso já chega dando aquele like Curte, ativa o sininho lá Marca todas Pra não perder nada do que tá acontecendo aqui no canal Hoje nós estamos na área 48 E eu vou fazer aquele rolezaço nos boxes Já comecei aqui ó Aí ó, Celtinha Tudo que dá tá andando muito bem Aqui ó, carro do pai do Jacó Aí ó, cavalos extras Aí ó, valeu seu Jacó Pai Aí ó GM Família 2 Chevepeiro Curte Aí ó O pessoal trouxe várias carangas aí Tem muita gente que tá na pista ainda Porque tá os treinos livres valendo, pessoal Aí ó, carro do Jacó Aquele outro ali é o Chevette do Jacó Pai E aqui é o Chevette do Jacó Filho Mais conhecido como Jacó Louquinho Né, ganhou esse apelido pelo A tocada do rapaz Vamos dar aquele roleza nos boxes Daquele jeito Aí ó, Pedrinho Pessoal da Lunar Films Vou rodar aquele roleza Não tem como não mostrar isso aqui, né pessoal Olha só Hoje tá acelerando vários carros diferentes, né Porque tem categorias de rua Esse é um deles Por incrível que pareça O Porsche está na pista Olha aí, tamanho dos discos de freio Aí ó E as meninas estão dominando a arrancada Já passou Aí ó Um Opala mais bonito que o outro Vamos dar aquele roleza que vocês estão acostumados aí Pelo meio dos carros Vamos procurar o pessoal aí Olha aí, vem mais rápido Na pista da esquerda Aqui o paraíso do gemizeiro E aí ó A Corsa Família 2 8 válvulas Aqui já ó Família 2 De coletor da Strong Bem legal Família 2 16 válvulas Boleta aspirada Aqui nesse lado aqui Os carros da oficina Giro Race Pessoal aí Sempre Sempre tô lá no churrasco da quarta-feira Grande abraço aí Rodrigão Companhia Cheve Do Diogo Coisa linda essa cheve Sou apaixonado O drag do Pedrinho Aquele rapaz Que passou de motinho Por nós O drag do Pedrinho Olha o dono da máquina Como é que foi a passada? Ah, eu errei o procedimento de largada, mas era 8,6 Quanto? 8,6 Mas a primeira passada foi a 8,4 Parabéns Obrigada Aí ó, Lancer Coisa linda A lancada é assim, aí ó, cadete Aí ó, esse cadete aqui, também tem 10 cavalos a mais aqui Com esse adesivo ganha 10 cavalos É o primeiro cadete com eixo de bambu do Brasil Né? Aí ó Esse é o Rodrigão da Giro Gente, boníssima, é o cara Cara, nós também estamos atrás Carro do Jean da Mega Goleta aí que está sempre despontando Falando em Jean da Mega, bem ele passando aí Estou andando o rolé daquele jeito Carro do Lucas, filho do Zico Está andando que é um foguete hoje Essa goleta também andou muito bem Coletor Stronger, Bico FuelTech Bem legal, bobina independente Bem montado Aqui ó, caranga do nego velho Para quem não viu, clica aqui Esse carro já saiu no canal Tanto esse quanto aquele Vou deixar outro kart Clica aqui Já gravei esses dois carros Esses dois Chevetes AP aqui São foguete E aqui é o rei da lista, pessoal O homem a ser batido Carro muito bem montado aí Todas as peças Nese Power aí, ó Filtro MTR Bobina FuelTech Aliás, bobina MSD Bico FuelTech Esse é o carro do Fabiano Gaúcho O homem a ser batido hoje aí É o rei da lista Aqui ó Não podemos deixar de mostrar, né Carro do É o Gato 4x4 Esse homem bonito aí, ó Como é que é? Como é que é o nome da mídia mesmo? Canal Race Ah, segue ele lá, editora Deixa o link aqui, ó Esse é o carro do É o Gato Gol 4x4 Está violento hoje Aqui o carro do Saulo Schultz Jr Também outro 4x4 Violentíssimo E é isso aí, gurizada Vou ficando por aqui Dá o like Curte Compartilha Ativa lá o sininho Toca em todas Para não perder nada Do que está acontecendo aqui no canal É nós Estamos juntos A gente faz vídeo de arrancada A gente faz vídeo de lasanha Às vezes a gente filma o carro dos outros Às vezes eu invado a oficina alheia E mostro tudo para vocês Sempre tem conteúdo legal Um vídeo por dia É nós Tamo junto Até a próxima, gurizada É isso aí Tchau 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 E aí